E Gil soltou o verbo e disse tudo o que conversou com a Sara falando mal de Juliette na frente de Juliette e o João também estava perto numa conversa entre eles. João escutou tudo atentamente e disse que a história, o papo foi muito pesado e disse que isso é xenofobia. Juliette ficou tão abismada porque o Gil quebrou o silêncio e falou mesmo que ele e Sara metiam lenha nela e contou tudo as histórias que eles falavam lá por trás nela. E o João falou, caraca, muito pesado, muito pesado isso. E isso que vocês fizeram com a Juliette foi xenofobia. E aí, galerinha, o que vocês acharam? Deixa aqui embaixo nos comentários e não esqueça de deixar aquele super like pro canal. Aproveite e corre aqui, se inscreve, ative os sininhos e corre aqui que a gente tem vários outros vídeos que a gente solta a qualquer momento. Então, fique ligadinhos aqui no canal que a gente tem vários vídeos pra vocês. Tchau, tchau.